A posição do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em relação à aplicação de recursos estaduais nas obras de duplicação da BR-470, foi alvo de críticas do deputado Ricardo Alba, do PSL, durante sessão ordinária. O repasse de R$ 200 milhões dos cofres estaduais já foi autorizado pela Assembleia Legislativa, mas os recursos ainda não foram aplicados por conta de um impasse. Enquanto o governo catarinense quer que a verba seja aplicada integralmente nos lotes 1 e 2, o DENIT informou que pretende dividir o recurso igualmente entre os quatro lotes. Na tribuna do Parlamento, o deputado Ricardo Alba disse que a posição do órgão federal atrasa a duplicação da rodovia e fez um apelo pela conclusão dos dois primeiros lotes da obra. A BR-470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina? Isso já na vinda do ministro Tarcísio, em 2019 foi dito isso em Itajaí, por nós deputados estaduais e corroborado por ele. Quer dizer, nós todos fazemos a nossa parte. Os prefeitos querem a conclusão do lote 1 e 2, que são os mais encaminhados. Quando você faz uma reforma na sua casa, você conclui a primeira etapa, conclui a segunda etapa, para depois concluir a terceira etapa, e não deixa tudo inacabado. É de etapa por etapa. Abertura Obrigado.